E aí, pessoal do meu canal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Gente, a sala está num caminho maravilhoso. Já chegou uma caixa, porque eu comprei um aparador buffet pra colocar lá na minha sala. Vou mostrar o estado que a minha sala está agora, neste exato momento. Chegou meu aparador buffet e olha como que tá a sala. Meu noivo tentou montar ontem à noite, mas tava fazendo uns barulhos aqui, né? Ignora essas bagunças. Mas ele conseguiu montar, por enquanto, só essa parte aqui. E, gente, botei tapete, tá? Nossa, que bagunça. Botei um tapete, botei cortina. Gente, eu paguei 100 reais nessa cortina na Shopee. Mandei fazer só a banha dela aqui. E, ó, deixa eu botar assim, ó. Olha como que tá a minha sala. Mandei só fazer uma banhinha nessa cortina aqui. Ficou perfeita. Eu vou arrumar... Ignora também isso aqui, ó. Eu vou arrumar a sala. Toda... Vai ficar toda arrumadinha. E vou mostrar pra vocês como que vai ser a montagem desse aparador. E eu vou colocar esse aparador aqui, ó. Pra colocar o café, os biscoitos. Colocar um negocinho que eu tenho que eu ganhei de presente de pães. Vai ficar maravilhoso. Vou mostrar toda a montagem pra vocês. Pra vocês verem como que é. E, olha, tá difícil esse manual, hein? Mas a gente tá tentando por aqui. Mas, enquanto isso, ignora essa bagunça. Gente, acabei de chegar na academia. Olha, amostada. O digníssimo já tava montando o móvel quando eu cheguei na academia. Ai, Jesus. Olha aqui o martelo dele. Ai, Jesus. Tá quase terminando aqui, ó. Ó, a gente vai levantar o móvel aqui, ó. Como que vai levantar isso aqui? Vai, pega lá. Levinho. Calma aí, calma aí. Deixa eu ver aqui. Ó, esse é o móvel montado. Ainda falta colocar as portas, né? Mas eu não vou gravar agora botando as portas, porque eu quero mostrar aqui pra vocês as imperfeições que veio. Olha, tá vendo? Ele já veio quebrado aqui. Tem uma lasca aqui, ó. Veio com lasca. Aqui levantado. Aqui estupiada, que tá bem mais feio, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Com lascado. Lascado ali atrás. Tá bem... Feinhozinho. Eu decidi não fazer a troca. Isso aqui, por quê? Pasmem. Eu paguei nesse imóvel 280 reais só. Com o frete, tudo incluso. Se eu trocasse esse imóvel, ele ia sair quase 400 reais. Né? Então, pra filiar, vamos deixar desse jeito que tá. O Alex resolveu montar. Não pagamos montador. Então, vamos deixar do jeito que tá. E agora a gente vai botar as portas. E agora a gente vai botar as portas. Finalizamos a colocação das portas. Tô gravando já no outro dia, porque eu tive que arrumar um pouquinho a casa, pra poder mostrar tudo de como que tá pra vocês. Mas o imóvel ficou assim. As portas, elas não tão totalmente alinhadas, porque a gente não é profissional. Mas eu pretendo, sei lá, ver se a gente consegue dar mais uma ajustada melhor. Não sei se vocês conseguem ver aqui direito, tá vendo? Elas não tão... Elas deviam estar tipo assim, ó. Se eu não me engano. Tipo, umas coladas. Eu não sei exatamente. Mas tá vendo? E essa aqui até ficou um vãozinho aqui. Ó. Ele por dentro, como eu tinha mostrado antes pra vocês. Isso aqui pra ficar melhor. O material é bem frágil, tá, gente? É um material que é uma junção de várias madeiras. Ele é bem frágilzinho. E como eu disse pra vocês, ele vem com as imperfeições, né? Mas o armário é bem grande. Gostei do tamanho dele. Comportou legal aqui em casa. Ó, olha aqui por dentro. Veio esses negocinhos pra não estragar o móvel, né? Na hora de fechar. Ó, acho as perninhas dele. Coloquei essa garrafa de café, esse negócio de pão. Pretendo ainda mostrar nesse vídeo. Porque, assim, eu queria comprar umas decoraçõezinhas aqui. Eu queria comprar... Sabe essas bandejinhas assim de madeira? Só que pra colocar o café, biscoito em cima. Queria comprar umas bandejinhas assim. Pretendo ir amanhã no Tubarão Atacadista pra poder fazer essa compra. Caso eu vá. Vou mostrar nesse vídeo já de direto. E ficou assim. E, gente, olha como que tá a minha sala. Arrumei aqui direitinho pra mostrar pra vocês. E olha a diferença que tá a minha sala já. Ó. Coloquei aquela plantinha que ficava aqui no meu canto alemão. A televisão aqui. E olha como que tá lindo. Maravilhoso. Aqui fica a minha manta. Mas como eu tô lavando roupa, inclusive a máquina de lavar tá trabalhando aberta aqui agora. Eu tirei a manta pra lavar porque ela é branca, ela encarra de rápido. Por quê? A gente gosta de botar o pé no sofá. E pra não sujar o sofá, eu coloco sempre uma mantinha. Mas essa, ela tá ficando um luxo, gente. Aí vai ficar só faltando eu colocar o quadro, né? Porque eu pretendo colocar uns três quadros aqui nessa parede. Pra finalizar... Pra fazer a finalização, né? Da decoração. E bem lá pro futuro, colocar espelhos aqui. Né? Pra dar uma sensação de amplitude no ambiente. Trocar essa cadeira. Né? Tem alguns outros detalhes pra fazer, mas já tá, tipo, quase 100% a minha casinha. E assim, é... Eu dei uma escondidinha aqui. Porque aqui na lateral, como eu tinha mostrado pra vocês, ela tá lascada. Olha, gente, tá horrível isso aqui. Aí eu deixei isso aqui pra cá pra eles dar uma escondidinha, né? Esconder essa coisa horrorosa. Pra pessoa, quando eu entrar aqui em casa, ela vai ter que chegar muito perto aqui pra ver que tá ruim. Porque eu escondi bem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti Cheguei em casa, fiz as compras do tubarão e assim, eu ia comprar, na verdade fui na intenção de comprar as coisas pro buffet, né, uma bandejinha, umas decorações, mas não tinha muita coisa assim de decoração e não tinha nenhuma bandejinha por lá. Então eu aproveitei que eu já estava lá pra comprar uns cestuzinhos pra colocar produto de limpeza lá no meu armário pra ficar mais organizadinho no meu armário de limpeza. Cada um foi R$19,90, cada um desse aqui, não, minto, cada um foi R$17,99 e olha, ele faz isso aqui se eu quiser transportar, né, e os produtos de limpeza aqui, mas eles vão ficar no armário. Então foi R$17,99 esse aqui, achei bem barato. A loja também estava com a promoção da Veste Casa, a parceria do tubarão com a Veste Casa, então tinha muita coisa também de roupa de cama, mas eu tenho muita dessas coisas e acabei não comprando. Comprei também essa cestinha aqui, nessa cor, foi R$19,90 cada uma, comprei duas, ó, comprei duas cestas dessa pra colocar lá no meu banheiro, no armário que eu tenho ali, no banheiro. Eu vou prendo e coloco todas as coisas aqui pra ficar mais organizadinho. Eu comprei essas duas. E comprei uma saboneteira, eu comprei um sabonete de enxofre e eu tava precisando de uma saboneteira pra ficar usando ele, aí acabei comprando uma saboneteira, foi R$1,75 essa saboneteira. Comprei esse kitinho de copos, por que eu comprei esse kit? Não é pra usar o copo em si pra tomar, mas eu comprei pra botar ele nos potes que eu tenho de arroz, de feijão, aí eu comprei esse potinho pra, tipo, colher, né, e não precisar ficar pegando o negócio todo e derramando. Deixo dentro dos potes, aí quando precisar, pego assim e taco na panela. Aí era um kit de três copos, aí eu acabei trazendo alguns três, vou precisar somente de dois. Então esse rosinha vai ficar aqui de fofoca. E cada copinho, o kit foi R$8,00, R$7,95 os três copinhos. E comprei esse jogo de copos. E comprei esse joguinho de copos, tem seis copos, vou abrir aqui pra vocês verem. Olha que copo lindo. Olha, achei bem chique. Ele é bem propício pra quebrar a faça, mas eu achei lindo. Bem bonitão. Vieram seis copinhas, como eu falei. E o jogo de copos foi R$50,00. Achei um preço bom e vem seis copos. E o jogo de copos foi R$1,00. Não molestou. Não molestou. O jogo de copos foi R$1,00. Não molestou. O jogo de copos foi R$ restaurar a faça, acimaça de selam. E o jogo de copos foi R$1,00. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E aqui embaixo, ó, coloquei as xícaras e ainda falta mais duas xícaras, né? Na verdade, eu só tenho mais uma porque a outra desse conjunto eu quebrei. Então, são três xícaras aqui, você tem quatro pratinhos, quatro pratinhos de sobremesa, um bowl, esse aqui os quatro pratos de sopa, quatro pratos de asos grandes, os copos que eu tenho aqui em casa, né? Aí, fechando aqui, eu coloquei os biscoitos daqui de casa, o pãozinho, açúcar, rosquinha e uns bolzinhos que eu tenho aqui, um bowl. Isso aqui é uma panelinha que eu comprei que eu gostei de botar farofa. Vai ficar bonitinho, sabe? Olha que gracinha. Opa! Olha que graça. É bem bonitinho. Comprei na Shopee. Muita coisa vinha da Shopee, tá, gente? Essas taças que eu ganhei da minha sogra, elas estão bem sujinhas, mas eu nunca usei, tá vendo? Tá na etiqueta. Nunca usei elas. Aí, vou deixar elas aqui. E vocês viram no vídeo que eu tirei a caixa do copo que eu comprei e uma caixa de jarra que eu tenho. Por quê? Esse móvel, como a gente falou no início do vídeo, ele é bem frágil e eu fiquei com medo. De deixar muita coisa e ele não aguentar. Fiquei com receio. Então, eu preferi tirar, não deixar muita coisa. Deixei, tipo assim, só o essencial mesmo que eu uso no meu dia a dia, né? Tipo, ah, uma visita chegou aqui em casa. Ah, quero usar um copo mais maneirinho. Uso aqui as taçazinhas, que são bem bonitas, né? Coisas rápidas aqui do dia a dia, os pratos, né? Coloquei tudo aqui bem rapidinho. Porque, gente, esse móvel foi muito baratinho e, né, o material não é lá aquelas coisas. Então, para não dar ruim. E aqui não tem uma sustentação no meio, né? Eu tenho um receio dele ceder, alguma coisa assim. Então, eu não coloquei muita coisa. Pode ser coisa da minha cabeça, pode ser coisa da minha cabeça. Mas eu prefiro não arriscar, porque o meu dinheiro não é capim. Mas, enfim, tá aqui o buffet pronto e arrumado. Na verdade, não está tão, tão pronto e arrumado, né? Eu vou comprar umas coisinhas na Shopee. Vou gravar para vocês, vou mostrar tudo que for chegando e vou colocando aqui em casa. Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dá like, compartilha, ative o sininho do canal para receber os próximos vídeos. E até o próximo. Tchau! 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 Tchau, tchau.